Tem um monte de gente perguntando desde cedinho, porque a gente falou sobre o Histórias do Porchat, espetáculo de stand-up desse cara que é maravilhoso. A gente falou mais cedo, é o número um do humor no Brasil. E acho que não resta muita dúvida em relação a isso. Porchat retorna aos palcos com novas histórias que prometem muitas risadas. Eu falei mais cedo, eu fui ao espetáculo, cara, eu chorei do primeiro minuto ao último, saí com dor na barriga, no maxilar, eu lavei o rosto, maquiagem foi pro espaço, de tanto chorar, de rir, e é uma coisa... Isso é um show ou um gavetamento de caminhões? É muito engraçado, é sério, é muito engraçado e é um humor ótimo. Eu sou fã também. Ele é fantástico. Eu infelizmente ainda não vi ao vivo. Fica a dica, tá, Porchat? É isso, o Porchat tá com a gente, hein? Eu quero todo mundo lá assistindo, ô Megali, cadê você lá? Eu quero no convite, pô, tô esperando. Bom dia, é um prazerzasse conversar com você. Se é demais, a gente é super fã do seu trabalho, Porchat, e de você mesmo, de verdade. Poxa, obrigado, obrigado. Eu tô em cartaz aí no Shopping Eldorado, em São Paulo, de sexta a domingo, e a temporada tá chegando no fim. Por isso que eu falei, eu preciso avisar o povo. O que que acontece? Termina, o pessoal fala, quando é que você vem pra São Paulo? Eu falo, ô inferno, eu tô há um ano em São Paulo. Fazendo de sexta a domingo, sessão dupla aos sábados, e a pessoa vem me perguntar, então por isso que eu tô avisando ao povo todo pra ir lá no Shopping Eldorado, assistindo as minhas histórias de viagem. Coisa que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. E aí eu resolvi pegar as histórias das coisas que deram errado, lógico, né? Porque as coisas que dão certo não tem graça. A gente não acha a graça do cara que ganhou na loteria. A gente acha a graça do cara que ganhou na loteria e perdeu o bilhete. Esse é que é divertido. E eu fui pra lugares muito malucos, pro Brasil e pelo mundo, então eu já fiquei frente a frente com um hipopótamo, um gorila veio pra cima de mim, batendo no peito, gritando e falando uhu. Eu fiz uma massagem semi-erótica na Índia. Então muita coisa aconteceu pra mim e eu resolvi contar isso nos palcos. Um pouquinho, acho que talvez seja um suco do que é o que história é essa, por chá, que ali eu recebo os convidados toda terça-feira no GNT. E aí eu resolvi pegar as minhas histórias e me usa elas e levar pro público. Ô, Portia, mas essas histórias, você vai lembrando de outras histórias ao longo desse tempo? O espetáculo vai mudando de noite a noite? Ah, eu queria muito saber isso, porque como eu já fui, quero saber. Eu sei que eu diria que eu daria risada de todas as mesmas histórias de novo, porque tem todo jeito de contar a história, né? Mas tem novas histórias, então eu queria saber mesmo também. Na verdade, o que eu faço justamente pra isso? As histórias são as mesmas, assim. Mesmo sendo stand-up, ele ali, tudo ali foi escrito, redigido, então tá tudo certinho, são as mesmas histórias de todos os espetáculos. Mas, no fim, eu converso com a plateia e pergunto pra eles qual o lugar que eles já foram. E eu faço uma espécie de improviso ali no fim, porque eu já fui pra 60 países e viajei bastante pelo Brasil. Então eu pergunto pras pessoas, qual o lugar mais legal que você já foi? E aí, geralmente, bate com algum lugar que eu já fui e eu conto algumas histórias que aconteceram comigo. Então, histórias com minha avó em Israel, eu pelado numa caverna na Islândia. São coisas que não tem na peça, mas acabam surgindo. Viu, ô Megali, ele não faz aquela coisa, você, você, vem contar aqui sua história, tá? Então pode ficar sossegado. Não, eu posso ficar sossegado, então... O Megali tem horror a isso, eu também não gosto, não. Eu não traumatizo as pessoas. Só quem se oferece pra contar. Eu tava contando aqui, poxa, que não tem coisa que me deixa mais apavorado, apavorado, apavorado é a palavra, do que aquele palhaço bem intencionado que vem te pedir doação na rua, no trânsito. Porque o cara tá de palhaço, entendeu? Ele tá fazendo palhaçada pra você. Você não tem alternativa a não ser dar risada. Mas como é que você dá risada? Porque é uma coisa triste. Ele tá pedindo dinheiro. É uma situação horrível. Mas enfim, poxa, esse lance de contar a história, em vez de fazer aquele stand-up de costumes, né? Ah, e o avião? Esse é o mais antigo, né? É uma bela sacada, porque roda de piada é muito engraçado, mas muito mais engraçado são ouvir aquelas histórias. Todo mundo tem aquele primo, que é o pobre coitado, que cada vez que a gente senta numa mesa, o cara tem que contar as mesmas histórias, e a gente morre de rir tudo de novo. Então é uma grande sacada, né? Você transformar isso num show. Isso foi seu, ou você puxou isso de alguém que já tinha feito antes? Isso foi meu, na verdade. Quer dizer, contar a história, a gente faz isso desde a pré-história, né? Assim, desde lá de trás. Mas eu tive essa ideia do Que História é Essa? Justamente pensando, poxa, a gente tá cansado de ouvir tanta coisa, tanta notícia, e a gente ouvindo tanta gente falar que a gente tá errado o tempo todo. A gente, às vezes, só quer assistir uma história divertida e deitar pra dormir. E o Que História é Essa? partiu dessa premissa, assim. Já existem tantos lugares legais pra você dar a sua opinião, e você poder lacrar e falar o que você quer. Que, às vezes, num lugarzinho que a gente não tem opinião de nada, e que a gente não quer saber sobre política, sobre polêmica, seja um lugar perfeito pra gente respirar e relaxar um pouco. E eu vejo muito isso pelas pessoas que estão indo assistir. Famílias vão assistir. Vai assistir a neta com a avó, dizendo, pô, minha avó assiste teu programa lá no GNT, é bom porque ela dá risada, ela assiste a reprise. E aí o que eu pensei foi isso, eu vou pegar as minhas histórias mesmo, porque eu sempre fui um contador de histórias, eu adorava contar histórias, e eu percebia, quando eu era pequeno, que quando eu colocava uma pitada de humor, os adultos prestavam atenção em mim. Meio inconscientemente, eu saquei, e eu era exibido pra caramba, adorava aparecer, então toda vez que eu contava uma história que tinha um humorzinho, as pessoas prestavam atenção em mim. Então eu comecei a jogar por esse caminho, assim, de contar a história e sempre fazer uma firula, e pegar ela e os pontos que eu considero mais divertidos naquela história. Então, um mergulho com o tubarão, pra quem mergulhou comigo, é de um ponto de vista. Pra mim é outro. Eu tava ali numa jaula com um amigo meu passando mal, e eu ali no tubarão vindo pra cima da gente. Então eu consigo tentar florear essa história, nunca contando mentira. E aí, quem já foi na peça sabe, porque no fim da peça eu mostro as fotos e os vídeos de todas as histórias que eu contei. Ou seja, pra provar que é verdade. Então o pessoal dá a risada, e ainda tem no final 10 minutos de bônus, porque eu vou mostrando as fotos e explicando o que aconteceu em cada situação. E aí você vai lembrando, né, das histórias, e rir tudo de novo. Você rir tudo de novo, exatamente isso. E sabe que assim, foi muito legal ao final do espetáculo, eu lembro que o primeiro comentário que eu fiz pro meu marido, que tava junto comigo, foi, cara, a gente riu pelo espetáculo inteiro, eu não lembro se chegou a uma hora e meia, acho que menos do que isso. Eu falei, do começo ao fim, e sabe o que é mais legal? Eu tenho certeza que todo mundo que tava aqui sabe que ninguém saiu ofendido. Sabe sem ofender grupos, sem ofender pessoas, eu falei, cara, isso é tão valioso. Não precisa colocar ninguém pra baixo, pra fazer as pessoas rirem, né? Sem desqualificar grupos ou pessoas, sem as pessoas se sentirem ofendidas, sabe? Porque, não vou entrar em nenhuma polêmica aqui sobre o humor bom, ruim, os limites do humor e tudo isso. Não, não é isso, não. Mas é porque, de fato, você consegue, pelo menos nesse stand-up, mas acho que é uma característica do seu humor, que é o de não ofender as pessoas, né, Pochá? Foi uma coisa que, quando eu resolvi fazer esse novo show do stand-up, Histórias do Pochá, foi logo pós-pandemia, e eu tava com a sensação de que as pessoas, a gente tava passando por brigas políticas, na família, e pandemia, e a gente tava muito bélico, muito todo mundo brigando com todo mundo. Eu falei, a gente precisa voltar a rir junto. Não tem nada mais poderoso do que juntar ali no Teatro das Artes, são 800 pessoas, pra todo mundo rir junto. Gente que você conhece, que você não conhece, gente que, sei lá, se votou em A, se votou em B, não importa, são pessoas rindo junto. E eu pensei exatamente isso, eu vou fazer um espetáculo leve, são histórias minhas, que não necessariamente as pessoas se identificam, mas vão rir, porque estão rindo das minhas tragédias, e aí as pessoas vão poder ficar leves. Eu digo assim, que a minha realização é quando, depois da peça, o pessoal olha um pro outro, depois de rir muito, e fala assim, vamos comer uma pizza? Eu acho que nada pode ser melhor pro comediante do que depois da peça dele o pessoal ir comer uma pizza. Porque quem tá comendo uma pizza depois de uma comédia não quer guerra com ninguém, não quer briga com ninguém. E é um pouco isso que eu queria. Então eu fiz uma peça pra família toda, sem nenhum tipo de polêmica nem nada, pro pessoal dar risada. E você sabe que eu me emocionei já algumas vezes no palco, porque fazia tempo que eu não fazia stand-up, e depois de pandemia eu tinha parado de estar no teatro desde 2018. E quando eu tô fazendo a piada e eu vejo vocês dando risada, é tão divertido. Porque as pessoas, e uma amiga minha falou que as pessoas parecem que estão numa montanha russa, que elas vão rindo pra frente e pra trás, e ela chega uma hora que o público já não sabe mais do que que tá rindo. Quando eu começo a falar da minha dor de barriga no Nepal, que aí sim as pessoas se identificam muito, porque todo mundo já teve uma dor de barriga violenta. No Nepal. E eu tive assim mal num avião que não tinha banheiro. Então você imagina, eu só tinha um saquinho de vômito na mão, ali não cabe nenhum choquito que dirá fantástico na fábrica de chocolate que vem por aí, né minha gente? E eu ali passando mal, e eu suando frio, e eu nervoso, e eu pensando, e agora senhor o que eu faço? E quando eu vou contando essas histórias, e aí eu faço a mímica, eu andando, eu andando com a barriga quase estourando, as pessoas elas vão rindo, elas vão caindo meio pra trás, e eu vejo gente chorando. Eu já vi gente fazendo xixi na calça, levantando, correndo pra ir pro banheiro, porque tinha feito xixi na calça. E outro dia, uma moça até tweetou isso. Ela falou, meu marido quase morreu. Ele teve uma falta de oxigenação no cérebro de tanto que ele riu, e ele espaiou no meio da sua peça. Minha nossa. Deus do céu. Quer dizer, rir é um bom remédio, mas pode ser um perigo. O Porchat, são tantas histórias, assim, você não tem constrangimento em dividir essas coisas, né? Tô te acompanhando também no Instagram, e tem cada uma... Olha, recentemente ele postou uma que eu falei, meu Deus, quem diria, hein Porchat? E aí eu queria perguntar se tem alguma coisa sobre você que a gente não sabe ainda, alguma história que você esteja aguardando pra um dia contar, ou fica pensando, ai, será que eu devo mesmo ou não? Tem alguma coisa que ainda te balançou, assim? De história proibida, sim, só quando essa história revela, tem que revelar o nome de alguém, e aí seria um constrangimento pra essa pessoa. Aí eu seguro um pouco a onda. Mas as... Eu sou uma pessoa que converso muito com o público, falo muito nas redes sociais, as pessoas me param na rua, eu bato papo, às vezes eu tô viajando, eu de ontem eu tava no México, aí um cara parou, Fábio, tudo bem? Eu sou de Belém. Eu falei, ei, rapaz, como é que tá aí? Como é que tá Belém? Aí o João Vicente tava comigo e falou, Fábio, a gente tá atrasado, você nem vai pra Belém. Eu falei, mas um dia eu posso ir pra Belém, eu quero saber como é que tá Belém. Então eu gosto de conversar com as pessoas, então eu sou muito verdadeiro, sincero, eu conto os meus causos, conto coisas que talvez as pessoas se constrangessem em contar, desde coisas sexuais até coisas, sei lá, de alergia. É porque eu acho que eu tô em um programa de contação de história em que as pessoas tão lá pra se expor. Se eu não me expor junto, se eu não me expuser junto, as pessoas vão perceber que, ah, pô, só eu que tô contando minhas coisas, o Fábio fica quietinho. Então sempre que vai alguém no meu programa contar uma história um pouco mais picante, um pouco mais reveladora, eu sempre faço questão de também contar uma logo em seguida. Como que quem disse, se você tá se humilhando aqui, eu vou me humilhar também. Porque no fim, a gente tá rindo daquilo, né? E acho que é isso que o público acaba se identificando. Eu tenho algumas historiezinhas guardadas que eu guardo, agora eu já guardo pro programa. Um dia eu contei uma história inédita num outro programa, minha produção só faltou me bater. Por que você tá dando material pros outros programas? Conta no nosso. Eu falei, calma, gente, eu tenho mais histórias. Isso é ouro. Porque eu vou, eu acho que é, exato, eu acho que eu vou viajando também, assim, eu gosto muito de viajar, mas eu gosto de colecionar experiências. Porque no fim das contas, é isso que fica, assim. Como é que é a parede Taj Mahal? Eu não me lembro. Eu me lembro que eu resolvi dançar Taj Mahal, tê, 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 na frente do Taj Mahal e o policial veio me retirar do lugar. Então, eu, são essas experiências, esses momentos, assim, que acabam ficando com a gente. Então, história proibida, proibida, tem umas, mas são aquelas que, talvez, eu exponha o outro e não a mim. Que pena, a gente queria ouvir também. A gente queria ouvir, a gente queria ouvir todas. Cara, eu quero dar um depoimento aqui, eu sou um fã de verdade do Poixá. Eu também. E sou um admirador, mais que um admirador, eu sou um cara que fica assombrado com o talento do Boixá pra contar, o Boixá é ótimo, olha o Guato Fálio. Muita gente chamava o Boixá do Poixá também, né? Do Poixá pra contar histórias. Eu tenho histórias sobre isso, depois eu conto pra vocês. Eu só quero recomendar um vídeo do Porta dos Fundos, que eu já assisti, juro por Deus, mais de cem vezes e eu fico analisando cada movimento. Aquilo é uma obra de arte, um vídeo sem cortes em que o Poixá faz um cara que pega carona com quatro caras mal encarados, né? E aí ele começa a perceber que tá em maus lençóis, chama carona. Porta dos Fundos, carona, não tem corte. Cara, você vê que cada movimento ali, cada esgarde sobrancelha, cada tensão labial, cada frase que não termina, tudo aquilo é... Cara, faz parte da maneira de você contar a história e é brilhante. Aquilo, cara, sem exagero, é o Michelangelo da comédia, viu, Poixá? Você é demais, cara. Aquele vídeo é demais, não só aquele. Aquele vídeo carona a gente fez de uma tacada só, foram três vezes que a gente passou, na verdade, ele e nas duas primeiras a gente passou porque eles riram no carro, então a gente teve que parar pra dar a volta e começar de novo, porque tinha que ser um take só. Pô, eu fico muito feliz com isso, assim, porque eu levo a comédia muito a sério. pra mim todo, desde o roteiro até a edição das coisas, eu tô fazendo agora, vou lançar em fevereiro um filme que eu fiz com a Sandy, chamado Evidências do Amor, uma comédia romântica super gostosa, quando tiver lá mais pra frente a gente vai lançar o trailer, tudo isso, e aí ontem eu tava com o diretor, o Pedro Antônio, que é o criador do filme também, e a gente tava assistindo o filme e eu fazendo comentários, e eu pegando cada detalhezinho, e falei, não, essa casa que tá... porque, assim, pra mim, o cara... as pessoas querem dar risada, eu quero entregar o produto que pelo menos eu considero o mais divertido e engraçado possível, e o humor também tá nos detalhes, então por isso que eu tento trabalhar realmente, assim, cada piada e cada lugar, e a peça, por exemplo, o Histórias do Pochá, tá sempre em construção, no sentido que eu sempre vou descobrindo um jeito diferente de fazer aquela piada e conseguir tirar mais gargalhada do pessoal. Mas agora você falou do Bochá, que era um cara que eu era grande admirador e muito fã, e aconteceu uma coisa muito curiosa, eu tava no Uruguai, e aí tava sentado eu, minha ex-mulher, minha irmã e meu cunhado num restaurante, e a gente comendo, assim, daqui a pouco vem um cara na mesa, fala, tudo bem, tudo certo, brasileiro, tudo bem, e teu pai, como é que tá? Aí eu falei, ué, meu pai tá ótimo, e que ele... o que ele tá achando disso tudo aí? Aí eu falei, isso tudo aí? Eu falei, ué, ele tá achando... ele tá achando difícil, né? Ele fala, é complicado isso aí mesmo, né? Eu falei, é complicado, eu pensei, o que será que ele tá falando? Mas ele diz o quê? Em que que ele fala? Eu falei, por que que ele quer essa vida? Ele, eu não sei, ele fala, ele fala que ele tá tão duro, ele, política é complicada, eu falei, é, política é complicado mesmo. Ele, ah, então tá, então ó, grande abraço pra ele lá, gosto muito dele, hein? E eu pensando, tá bom, o que você quer dizer? aí, aí ele fala assim, é, e, e eu, porque quando ele veio falar, eu achei que ele vinha falar comigo, o que ele falou, e aí ele fala assim, gosto muito do Fapo Chá, hein? Aí meu pai chama Fapo Chá, eu falei, ah, bom, tudo bem, ele falou assim, sempre escuto ele, escuta meu pai, o que que esse homem tá fazendo? Ele tá tendo um negócio de casa. Aí ele foi embora, quando ele saiu, ficou todo mundo na mesa se olhando, e aí caiu a minha ficha. O que que deve ter acontecido? O pessoal que tava na mesa com ele, deve ter falado, olha lá o Fábio Porchá, o que que ele ouviu? Olha lá o Ricardo Boichá. Quando ele chegou na mesa, ele não viu o Ricardo Boichá, ele deve ter pensado, ah, esse deve ser o filho do Ricardo Boichá, do Fábio Porchá. Então, o homem tá até agora sem entender nada, por que que eu não falei, que meu pai era um grande jornalista? As pessoas me confundiam com o Boichá, a ponto de achar que o Boichá era meu pai. Olha que honra, que coisa boa. É, então. Ai, a gente ficaria te ouvindo, cara, histórias são ótimas, é uma delícia conversar com você, e a gente é fã de verdade. Eu quero lembrar o seguinte, gente, cinco minutinhos, cinco minutinhos pra participar da nossa promoção. Então, é o seguinte, a gente vai escolher aqui dois ouvintes pra ganhar par de ingressos pro espetáculo Histórias do Porchá, em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, zona oeste, sudoeste, oeste de São Paulo. Peça deste sábado, tá? A partir das oito horas da noite, pra participar é fácil, você precisa ser rapidíssimo, como eu falei, cinco minutinhos, dá uma chegadinha lá no Instagram, arroba bandenilsonpaulo, você comenta no post da promoção, quem você quer levar pra dar risada com você, arroba da pessoa, precisa curtir, e aí comentar, colocando o arroba da pessoa que você quiser levar rapidinho, hein? Promoção acaba daqui a pouco. Porchá, muito obrigada, foi um prazer enorme conversar com você, parabéns, cara, você é demais, um beijo enorme. Obrigadíssimo, um beijo pra todos vocês, obrigado pela, pela, por abrir esse canal aqui, quero convidar todo mundo então, que tá ouvindo pra ir lá no Teatro das Artes, no Chapo Dourado, de sexta a domingo, pra assistir Histórias do Porchá, meu show de stand-up, que tá em cartaz, sexta às nove, domingo tem sessão dupla às seis e às oito, ih, caramba, errei tudo aí, isso é sábado, sábado é às seis e às oito, e domingo é às seis também, quero que todo mundo vá lá, dá risada, tá acabando, quem puder compra pela internet, pela Simpla, que tá lá vendendo, final de outubro, meu show de stand-up, quero todo mundo lá dando risada, beijo minha gente! Beijo!